Feliz aniversário! Que igreja maravilhosa! Eu prego em muitos lugares, mas esse lugar colocou um sorriso nos meus lábios. Aleluia! Glória a Deus! Mais uma vez, a honra está aqui, por favor, fiquem de pé. Louvado seja Deus! Vocês me deixaram me sentir em casa, então eu vou fazer como eu faço em casa. Eu quero que você olhe para um vizinho, olhe para o rostinho lindo dele, e eu quero que você fale isso a eles, e eu quero que você fale isso comigo, me repetindo em fé. Diga, vizinho, no nome de Jesus, vamos crer em Deus nesta noite, por uma palavra em tempo oportuno, diretamente do Espírito Santo, diretamente do Espírito Santo, no nome de Jesus. Agora vai pegar um outro vizinho, pegue outro vizinho aí, diga, vizinho, em nome de Jesus, vamos crer em Deus nesta noite, pelo fluir do Espírito Santo, com sinais e maravilhas, em nome de Jesus. Uma última vez, encontre outro vizinho agora, outro vizinho, vamos lá, encontra outro, diga, vizinho, em nome de Jesus, vamos também crer em Deus, e agradecer ao Senhor, que Ele ouviu a nossa oração, nós cremos que recebemos, e nós agradecemos a Ele por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, grite amém, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Jesus, glória a Deus, então, Pai, nós te agradecemos pela Palavra, nós recebemos revelação da Palavra, recebemos o fluir do Espírito Santo, recebemos manifestações, e demonstrações do Espírito, porque o Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, faça do Seu jeito em nosso meio, e Senhor, por tudo que o Senhor fizer, te damos ao Senhor, e ao Senhor apenas, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque te pedimos isso em um nome santo, o nome poderoso, o inigualável nome de Jesus, e pelo Seu precioso sangue, e todos em concordância digam, Amém! Amém! Aleluia! Louvado seja Deus! Enquanto você se assenta, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, novamente, por favor. Glória a Deus! Eu estava pronto já para dançar com vocês. Aleluia! Sim, glória a Deus! Você já me deixaram afogueado. Louvado seja Deus! Nós começamos falando ontem à noite, da coisa mais importante no Universo. Não tem nada mais importante no Universo do que Romanos 1, 16. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Paulo disse, Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Essa palavra poder é o dunamis de Deus. A sua habilidade sobrenatural para toda a salvação. Essa palavra salvação aqui é a palavra livramento no grego. Todo tipo de libertação de qualquer opressão. Espírito, alma e corpo. Para os gentios, judeus primeiro e depois os gentios. Hebreus nos diz em capítulo 11, no terceiro versículo, que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Para que as coisas que são visíveis não foram feitas pelas coisas que se aparecem. Tudo o que você vê veio pela palavra. O ar que você respira, a água que você bebe, a terra onde você pisa, tudo veio através de Deus falar a sua palavra. E Deus espera algo de nós. toda vez que se trata da sua palavra. Ele tem expectativa que nós tenhamos fé nele. Para ter fé em Deus é ter fé em sua palavra. Hebreus 11, 6 diz sem fé. Isso é, na sua palavra não é possível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Que Ele existe e é o quê? O que você precisar que Ele seja. Ele é o seu médico. Ele é o seu advogado. Ele é o seu banqueiro. Ele é o seu marido. Ele é a sua esposa. Ele é tudo o que você precisa. E você precisa crer que Ele é alguém que vai galardoar aquele que diligentemente o busca. Deus disse em inúmeros lugares Ele disse o justo viverá pela fé. Ele não disse fé é um paraquedas de emergência que a gente usa quando está com problemas. como tantas pessoas acham que é isso. Ou apenas um equipamento para tipo pegar, puxar para você pegar, receber o que você precisa. Não, fé é um estilo de vida. A palavra fé no grego é a palavra pistis. Isso significa ser persuadido. Significa convicção. Significa dependência. Significa certeza. Agora, eu te disse ontem à noite que existem cinco elementos que compõem a fé. Quem estava aqui ontem à noite? Muito bem. Então, você deveria saber o que elas são. A primeira é Romanos 1, 17. Fé vem pelo ouvir. Ouvi. E o ouvir pela palavra de Deus. E você pode ouvir a palavra sendo pregada a você. Meditando na palavra. Ouvindo ao Espírito Santo. Ou operando na paz de Deus. Então, ouvir. Receber. Tiago 1, 21. Diz-se, recebei com mansidão. A palavra receber é pegar ou aceitar. Receba com mansidão. A palavra enxertada que é capaz de salvar a sua alma. A razão pela qual ele disse receber. É porque você pode rejeitar a palavra que você ouve. Então, é ouvir. Receber. Então, crer. Jesus disse em Marcos 11, 23. E muitos outros lugares. Amém. Ele nos disse, louvado seja Deus. Crer na palavra. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Você confessa com a sua boca. Jesus como seu Senhor. E crer. No seu coração. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Então será salvo. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Todas as coisas são possíveis. Aquele que crer. Então é ouvir. Receber. Receber. Crer. E então falar. Jesus disse em Marcos 12. Perdão, Mateus 12. Da abundância do coração. A boca fala. Porque a fé é do coração. E palavras faladas do coração. Jesus disse que Marcos 11, 23 aconteceria. E então a última. É agir. Ouvir. Receber. Crer. Falar. E agir. Fé. É agir. Sobre aquilo que você crê. Tiago capítulo 2. Fé sem obras é morta. Então quando você fala fé. Ou quando você lê a palavra e diz atenta. Inclina atentamente. O que ele está falando é. Ouça a palavra. Receba a palavra. Creia na palavra. Fale a palavra. E aja na palavra. De um modo diligente. Porque tudo. Tudo. Na Bíblia. E com Deus. Se trata de fé. Algumas pessoas querem separar fé. De outras coisas na palavra. Não é possível. Tudo se trata de fé. Louvado seja Deus. E tudo. Tudo. Tudo se trata da palavra de Deus. É fé. Não na sua fé. É fé. Na palavra de Deus. Eu posso receber três aleluias? Aleluia. 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 Agora vamos começar nessa noite. Amém. Amém. Abra em Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Jesus. Vai falar sobre o poder da palavra. E ele vai falar sobre o que a palavra vai fazer, o que as pessoas fazem, o que o diabo faz ao redor da palavra de Deus. E ele vai contar uma parábola para as pessoas nessa época aqui. Uma parábola é uma história pequena. Com a intenção de ilustrar um ponto. Então vamos ler em Lucas capítulo 8. Vamos começar lendo o versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear. E ele semeou. Alguns caíram à beira do caminho. E foi pisada. E as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido. Secou por falta de umidade. Outros caíram no meio de espinhos. E eles cresceram com os espinhos. E os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra. E cresceu e produziu a cem por um. E dizendo isto. Ele clamou. Aquele que tem ouvidos. Para ouvir ouça. Aleluia. Agora essa parábola. Não está apenas em Lucas capítulo 8. Essa parábola. Também está em Marcos capítulo 4. E Mateus 13. Agora algo que você tem que entender. Quando você ouve ou lê as escrituras. Você tem três pessoas diferentes. Dando o relato daquilo que Jesus disse. E qualquer policial vai te dizer. Se algum incidente acontece. E existem testemunhas. E a polícia aparece. E faz uma entrevista com as três testemunhas. Basicamente elas vão ter a mesma história. Mas vai haver algumas diferenças. Algumas pessoas até chamariam isso de inconsistência. Não é que é uma inconsistência. É que essas pessoas viram da perspectiva delas. E elas ouviram da perspectiva delas. Então existem algumas coisas em Mateus nessa parábola. Que você não vai encontrar em Lucas. Existem algumas coisas em Lucas. Em Marcos. Que você não vai encontrar em Mateus. Mas eles relatam a mesma parábola. Então eu quero que você vá para Marcos capítulo 4. E eu vou responder o que Lucas disse aqui. Nós vamos começar com o versículo 13. E disse-lhe a eles. Vocês não conhecem essa parábola? Como é então que vocês vão saber de todas as outras parábolas? Em outras palavras. Esta parábola. É a chave. Para todas as parábolas que Jesus vai contar a partir dessa. Os princípios nessa parábola. São a chave de como tudo funciona. Com relação ao reino de Deus. E como tudo funciona. Com relação a Satanás. E tudo funciona. Como aquele que ouve também. Me dê três louvados seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então ele diz o semeador semeia a palavra. Então o assunto dessa parábola. É e se trata. Como é que pega a palavra para fazer ela produzir. A trinta. A sessenta. E a cem por um. Em qualquer área da sua vida que você precisar. Agora lembra a palavra é o poder de Deus. Para qualquer livramento. Ela é. Traz o livramento. Independente de quão forte. Aquela oposição seja. A palavra tem mais poder. Eu vou dizer de novo. A palavra tem mais poder. Eu fiquei feliz de receber um amém aí. Agora vamos ler. E são aquelas que estão. Perto da. O que foi? O que foi? Versículo 15. Esses são que estão à beira do caminho. Quando eles ouviram a palavra. Lembra. Ouvir. Receber. Crer. Falar. Agir. Toda vez que você recebe ou ouve a palavra. Cinco elementos precisam ser aplicados. É por isso que eu não pude ensinar nada mais para você. Até que eu colocasse essa base. Tá certo? Ok. Louvado seja Deus. Então a palavra é semeada. E quando ouviram. Logo vem Satanás. E tira a palavra semeada neles. Só um momento. Espera um minuto. Não disse que Satanás fez nada. A Bíblia diz aqui. Que a palavra de Deus foi plantada. E Satanás não fez esforço nenhum. A não ser só de vir. Vir e pegar a palavra e sair com ela. Ele não fez nada. Como é que isso pode? Bem, vamos olhar o relato de Mateus. Então vamos para Mateus 13. Eu vou nos três relatos hoje. Mateus 13. Lucas 8. E Marcos 4. Abra a sua Bíblia em Mateus 13. Aleluia. 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 Deus vai responder alguns questionamentos seus nesta noite. Coisas que você tem se perguntado por quê. Ou como. Ele vai responder para você hoje à noite. Isso é se você está aberto para receber. Quantos aqui querem mesmo receber? Tudo bem. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino. E não a compreendem. Agora a palavra compreendem. Você sabe que o Novo Testamento foi traduzido do grego. Compreendem-se. É a palavra suiene. Que significa considerar. Ouvir. Sabe receber. Então você ouviu. Agora você tem que considerar. Para você poder receber. Então a todos os que ouvem a palavra do reino. E não a compreendem. Ou não considerem. Olha o que acontece. Não receberam. Vem o maligno. E arrebatam o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então o primeiro problema. Não é nada que Satanás tenha feito. Nós vamos descobrir que existem cinco ferramentas que o diabo usa para paralisar a palavra. E essas cinco ferramentas são. Aflições. Perseguições. Os cuidados deste mundo. Os enganos das riquezas. E o desejo por outras coisas. Mas eles não são os cinco problemas aqui nesta parábola. Aqui tem sete problemas nesta parábola. Satanás usa as cinco armas. Mas o ser humano. Cometem dois erros. E o erro número um. É que a palavra foi pregada. E a pessoa se recusou a receber. Qualquer palavra que o seu pastor pregar das escrituras. E você decidir não receber. Não fica por muito tempo. Ela se foi. Na verdade eu vou te provar nesta noite. Toda vez que você fizer isso. Não só essa palavra se vai. Mas você também vai perder aquela palavra que você já tem. Agora vamos voltar para Marcos capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então esses são aqueles que estão à beira do caminho onde a palavra é semeada. Mas quando ouviram a palavra. Satanás veio imediatamente. Instantaneamente. E saiu com a palavra. Vamos ver o relato de Lucas a respeito disso. Lucas capítulo 8. Oh glória a Deus. Amém. Está ficando muito quieta aqui. Eu não gosto de igrejas quietas não. Eu não pastorei uma igreja quieta. Amém. Agora note aqui versículo 12. A que caiu à beira do caminho. São os que a ouviram. Vem a seguir o diabo. E arrebata-lhes do coração a palavra. Para não fazerem o próximo passo. Para eles não crerem. E serem salvos. E essa palavra salvos aqui é a palavra sozo. Amém. Para que eles não sejam salvos. Libertos. protegidos. Amém. Curados. Preservados. Curados. E fazer muito bem. ou ir muito bem então a intenção de Deus enviando a palavra é para que haja livramento mas porque eles não gostaram daquilo que ouviram eles se mantiveram ou se rejeitaram o seu próprio livramento e Satanás disse obrigado muito obrigado e corre com aquilo que deveria estar aí dentro agora vamos para Marcos capítulo 4 oh glória oh glória aleluia Marcos capítulo 4 louvado seja Deus vamos continuar versículo 16 semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso os quais ouvindo a palavra imediatamente receberam com alegria então eles ouviram a palavra pregada e eles fizeram glória a Deus louvado seja Deus que bom então eles receberam com alegria louvado seja Deus glória a Deus mas eles não tem raiz em si mesmos então eles vieram para a igreja esses ministros pregam e eles pregam uma palavra poderosa pessoas ficaram e se regozijaram e aí eles saíram da igreja e foi isso só sabe para algo ter raiz você tem que fazer mais do que só plantar agora você tem que regar você realmente quer ficar bom você tem que cuidar como é que você rega como é que você cuida eu te disse ontem à noite como meditação da palavra você não só ouve a palavra no domingo louvado seja Deus e aí na segunda você medita na palavra você pensa naquela palavra você se visualiza cumprindo praticando aquela palavra você sonha da forma como aquela palavra você fala para outras pessoas daquela palavra e quanto mais você faz isso ela fica mais profunda profunda mais profunda e mais profunda mas muitas pessoas pensam que é o trabalho do pastor desenvolver não é trabalho dele não o trabalho dele é lançar a palavra aí fora é o seu trabalho é o seu trabalho para ter a certeza dela entrar mesmo dentro de você é você que deve levar a palavra para casa pegar a palavra meditar na palavra falar sobre a palavra decidir como agir sobre aquela palavra e quando você faz isso ela tem raízes profundas então você se torna salmo 1 como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água você vai trazer produzir na sua estação a sua folha não vai secar e tudo que aquilo que fizeres vai prosperar mas aqui vem o erro humano segundo erro humano eles ouviram a palavra mas não seguiram até o fim diga o seu vizinho não seguiram até o fim então a palavra só está na superfície e vamos ver o que acontece então não tem raiz em si mesmo então eles duram por pouco tempo e lhes chegando a aflição ou a perseguição por causa da palavra logo se escandalizam agora a palavra escandalizam se ofendem é escandalizo no grego significa que eles começaram a tropeçar eles começaram a tropeçar eles foram eles entraram numa armadilha até mesmo mesmo tendo ouvido a palavra amém agora satanás agora desse momento ele entra em trabalho o que ele faz primeiramente foi a aflição a palavra grega é tilipsis significa pressão através das circunstâncias particularmente sobre a palavra que você ouviu o membro da minha igreja me disse isso anos atrás eles disseram eu não tinha problema nenhum antes de começar a vir para essa igreja é isso mesmo porque eles estavam pegando a palavra da igreja e satanás vinha imediatamente e atacava-os com aflição com circunstâncias então se você ouve a palavra sobre cura satanás vai tentar atacar o seu corpo com doença você ouve a palavra sobre prosperidade financeira o seu carro vai quebrar e satanás vai tentar perder todo o dinheiro que você tem você ouve a palavra sobre andar em amor satanás vem e alguém vai bagunçar com as suas emoções e se você não tem estado medicando nessa palavra falando essa palavra agindo sobre essa palavra ela não vai estar profunda o suficiente em você e você com frequência vê pessoas assim elas eram salvas na igreja amam a Deus até que pá e quando eles foram atacados ah não funcionou porque que Deus deixou isso acontecer comigo e eles desviam-se e saem por que que aconteceu Jesus te disse por que tudo acontece por um motivo a segunda coisa foi a perseguição perseguição é pressão trazida sobre você ao invés de ser circunstâncias mas agora são pessoas que são usadas nisso e satanás vai usar as pessoas mais próximas que ele puder de você pra colocar pressão sobre você vai usar sua mamãe vai usar seu papai vai usar seu irmão sua irmã seu amigo seu amigo o seu amigo de oração alguém muito próximo de você alguém que vai impactar você você não aprendeu já que até cristãos podem ser usados contra cristãos? sim um cristão pode se submeter ao diabo e ser usado pra atacar outro cristão e quando eles são atacados pelas circunstâncias e atacados pelas pessoas porque satanás nunca vai jogar limpo ele não vai deixar você lutar um a um quando satanás vem contra você por causa da palavra ele vai atacar você no leste, no oeste no norte no sul vocês estão me ouvindo? tudo ao mesmo tempo até sua cabeça girar alguém aqui te ataca bam senhor você se vira oh oh senhor oh você já notou isso? por que isso está acontecendo comigo? tudo acontece por uma razão Jesus te disse a razão aqui é por isso que alguns de vocês estão passando pelo que estão passando nesse momento não porque tem alguma coisa errada é porque tem alguma coisa certa aleluia vamos ver o relato de Lucas vamos para Lucas capítulo 8 oh, aleluia oh, aleluia você vai ser liberto hoje à noite nós vamos desmascarar o diabo nessa noite e você vai aprender a contra-atacar nessa noite vamos receber três, aleluia três um para o pai um para o filho e um para o Espírito Santo agora Lucas 8,13 aqueles que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria estes não tem raiz creem apenas por algum tempo e na hora da provação essa palavra provação é a palavra grega para a adversidade alguém aqui está passando por alguma adversidade nesse momento pode estar tudo bem levanta a mão eu vou ficar muito surpreso se não muitas mãos se levantarem aqui você tem sido atacado pelo diabo é por isso que a Bíblia diz que o seu inimigo não é carne nem sangue a sua sogra não é seu inimigo seu sogro não é o seu inimigo ele não é o inimigo ela não é o inimigo eles não são inimigos não é o diabo que é o seu inimigo você passa pelas pessoas e vai diretamente lidar com o diabo agora volte de novo para Marcos 4 aleluia 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 ele disse que aqueles que não tinham raiz esses mesmos sabe que a Bíblia também dá uma outra referência para raiz em Efésios 3,17 lá diz que a raiz é amor nós temos muitos ensinamentos mas eles não tomaram a decisão de andar em amor Galatas 5,6 fé opera pelo amor a palavra grega para opera é energia é de onde a gente tira a palavra energia fé pega a sua energia do amor porque Deus é amor então quando você consegue andar em amor a perseguição não vai funcionar porque você não está olhando aquela pessoa você está andando em amor com as pessoas e mesmo elas brigando com você é necessário dois para brigar e quando se trata da aflição a sua fé pode funcionar porque você se recusa a ficar ofendido por qualquer coisa oh aleluia oh aleluia agora vamos continuar amém louvado seja Deus oh eu quero acrescentar um outro versículo vamos para 2 Thessalonicenses capítulo 1 louvado seja Deus amém 2 Thessalonicenses capítulo 1 e vamos ler o versículo 4 a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós então Paulo aqui está louvando falando bem porque por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e nas suas tribulações que suportais oh rapaz essa palavra paciência é quase um palavrão para os cristãos cristãos não querem ouvir nada a respeito de paciência porque a palavra paciência significa ser constante inabalável que não se move ser mesmo independente de então ele já te deu uma chave para vencer e não ser um desses indivíduos paciência significa que deixar o tempo passar sabe a gente odeia essa palavra como alguém diria Senhor me dê paciência me dê paciência agora mesmo leva um tempo para você entender a piada amém a gente quer agora mesmo Senhor eu quero que o Senhor feche a boca deles conserte esse problema agora mas Paulo disse você 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 continuou mesmo independente do que estava acontecendo isso não mudou o seu ouvir a palavra não mudou o seu receber a palavra não mudou o seu crer na palavra não mudou o seu falar o seu falar continuou mesmo e você ainda assim agiu como se a palavra fosse verdade você foi liberto você é provido você é curado glória a Deus independente de qualquer tipo de tribulação ou perseguição que você tenha suportado agora nessa noite o Espírito Santo ele quer fazer com que ele fale coisas boas a seu respeito porque você aprendeu a andar em paciência juntamente com a sua fé Hebreus capítulo 6 diz siga aí aqueles que através da paciência e fé receberam as promessas no versículo 12 sim, muito bem agora volte para Marcos capítulo 4 louvado seja ele note versículo 18 os outros os semeados entre os espinhos que ouvem a palavra existem quatro grupos de pessoas diferentes aqueles que são à beira do caminho aquele que com o solo rochoso agora alguns entre espinhos todos eles ouvem a palavra e nessa sala agora mesmo existem pessoas que são como o solo rochoso algumas estão à beira do caminho algumas são como espinhos você é quem decide qual tipo de solo você vai ser aqueles entre os espinhos eles ouvem a palavra mas os cuidados do mundo a palavra grega morema significa distrações as distrações deste mundo tem muitas coisas que podem te distrair da palavra você pode ser distraído você pode ser distraído você pode ser distraído muitas coisas podem te tirar do foco da palavra de deus mesmo que às vezes a distração pode funcionar pra você venha, venha, venha minha esposa a pastora Débora ela não é amável ela não é maravilhosa bem rapidinho aqui eu vou te contar como é que eu fui salvo parcialmente eu fui um garoto que cresci na igreja em certa denominação eu não queria nada de Deus e houve uma tragédia que aconteceu na nossa família eu fui para o funeral e pela primeira vez eu ouvi um pastor falar a palavra de uma forma que me interessou de uma forma que me interessou então eu voltei pra Detroit porque aquele velório era em outro estado e eu tinha um amigo meu naquela época que ele era famoso e ele é até hoje e eu disse pra ela onde é que eu posso encontrar uma igreja assim ela disse ah tem uma igreja ali assim assada e eu era um adolescente eu tinha acabado de fazer o segundo segundo ano e ela disse diga-se de passagem eles tem um coral de jovens e eles cantam muito bem eu disse ok então eu fui para o ensaio do coral agora numa igreja afro-americana nos Estados Unidos quase 50 anos atrás agora e a forma como os cultos começavam é que eles tinham um corredor no centro como este e o culto começava com um coral marchando pelo corredor nós somos soldados do exército nós vamos lutar então eles estavam ensaiando marchando pelo corredor eu estou sentado lá na audiência e vendo o ensaio essa pessoa aqui começa eu disse eu vou para esta igreja então eu apareci no culto de domingo eu não sou nascido de novo apareci no culto de domingo não para ir para a igreja eu apareci no domingo para encontrar a garota para me mostrar legal para ela para me amar a garota nem para o culto foi naquele dia eu estou sentado lá na última fileira perto da porta e aquela igreja era a única forma que você podia entrar no auditório eu cheguei bem cedo eu sentei lá naquela porta eu vou ver quando ela entrar como eu disse ela nem apareceu o pastor pregou uma palavra poderosa dá uma ele começa a fazer uma bem longa ele diz eu sei como você está aí venha e se salve eu estou pensando a igreja era cheia como essa aqui eu disse eu não vou sair do meu andar andar pelo corredor ficar todo envergonhado eu não vou dizer isso não eu sei que você está aí eu sei que você está aí e eu sou eu tinha uma personalidade forte e ela pode testemunhar eu dizendo eu não vou lá não a próxima coisa que eu vejo eu estou lá na frente de todo mundo eu nem sei como é que eu cheguei lá eu fui salvo o Senhor opera de formas misteriosas eu achei que vocês iam gostar dessa história mas os cuidados deste mundo ou as distrações você pode ficar distraído com golfe com futebol Satanás vai usar tudo que ele puder a próxima coisa foi fascinação das riquezas não riquezas ser fascinado enganado por elas é aí que pessoas pensam que tudo vai ficar bem se eu só tiver mais dinheiro meus problemas serão resolvidos se eu só tivesse mais dinheiro dinheiro não é nem bom e nem mal dinheiro é neutro uma coisa que o dinheiro vai fazer vai expor qual é o seu caráter amplia qual é o seu caráter então pessoas que estão buscando o dinheiro ao invés de Deus são enganados pelas riquezas e a última coisa é ambições de outras coisas a palavra ambição é você tem que ter aquilo você tem que ter aquilo eu não consigo viver sem aquilo não você está errado a única coisa que você não pode viver sem é Deus e a palavra dele amém eu sei o que diz aqui entrando sufocam a palavra e ela se torna infrutífera então esse último grupo mesmo a palavra sendo tão poderosa ele disse que a palavra ela é sufocada na sua vida porque a sua atenção foi desviada para algum outro lugar e você fez de algo mais mais importante do que a palavra então dos quatro esses três são iniciadas pelo diabo agora vem aqui a quarta louvado seja Deus versículo 20 os que foram semeados em boa terra eu tenho boa terra aqui os que foram semeados em boa terra sim eles ouvem a palavra eles recebem a palavra e nós sabemos que eles tomaram a decisão de crer na palavra eu sei que eles estão tomando a decisão de falar a palavra e então eles frutificam na palavra ou seja eles agem na palavra e a palavra produz a trinta naquilo daquela palavra a trinta por um sessenta por um naquilo que eles ouviram ou cem por um naquilo que eles ouviram porque trinta sessenta ou cem por um depende da revelação do nível de revelação da meditação na palavra de Deus a palavra de Deus ela é grávida ela está sempre dando a luz para maiores dimensões de revelação você pode ler salmos 119 por 20 anos conhecer as escrituras de trás para frente e então um dia você ler salmos 119 e você nunca viu o que estava lá antes e isso vai te abrir tantas outras coisas e mudar toda a sua vida porque você nunca pode ficar exausto da palavra aleluia agora ele está te ensinando isso e ele disse a eles ele não mudou de assunto Jesus ainda continua falando do poder da palavra e o que Satanás faz o que as pessoas fazem o que é o resultado ele disse para eles é uma vela diga palavra a vela é a candeia é a palavra a palavra da luz é uma candeia que é colocada debaixo do alquere ou da cama e não é colocada no velador porque o povo que é boa terra não mantém aquilo só para eles mas eles dão luz eles seguram aquela palavra que é luz para que outros tenham a chance de receberem também 30, 60 e 100 por um amém eles não só vêm para a igreja e recebem o que eles precisam toda semana eles testemunham para outras pessoas eles vão dizer Jesus me curou Jesus me libertou Jesus proveu para mim Jesus me mudou Jesus me ajudou e então eles compartilham a palavra que ouviram e aprenderam eles não escondem a palavra eles se posicionam na palavra não são enfermeados pela palavra aleluia vamos continuar não há não existe nada oculto que não será manifesto em outras palavras Deus disse eu vou compartilhar com você toda a revelação que eu tenho pois nada que está oculto não será que não será manifesto e nada se faz escondido senão para ser revelado ele está falando sobre o grupo que é boa terra não é para todo mundo não não é para os outros três é para quem é boa terra eles ouvem a palavra eles recebem a palavra falam a palavra aleluia aleluia eles creem a palavra agem na palavra meditam na palavra eles praticam a palavra aleluia e algo acontece na vida delas a vontade de Deus não apareceu aparece espírito alma e corpo a unção começa a operar e vai operar na sua mente operar no seu dinheiro operar nos seus filhos operar em cada parte da sua vida oh aleluia glória a Deus eu estou me pregando feliz glória a Deus porque eu sei do que eu estou falando porque já aconteceu na minha vida trinta por um sessenta por um cem por um glória a Deus ah mas ele não acabou não ele tem mais aqui se alguém tem ouvidos para ouvir ouça o que ele quer dizer ouvidos se alguém tem ouvidos para ouvir eu vejo que tem ouvidos aqui eu vejo ouvidos aqui eu vejo ouvidos aqui o que você quer dizer com ouvidos para ouvir lembra eu te disse chegar até fé primeira coisa que você tem que fazer é se colocar numa posição onde você ouve constantemente você não pode ficar em casa ou ficar atrás das riquezas pegar ir atrás de um emprego onde você não pode mais ir para o culto você sabe Satanás vai mandar empregos assim e é aí que a fé entra é aí que você crê em Deus amém você não vai trocar a palavra por dinheiro os enganos das riquezas e você vai crer em Deus por um emprego onde você ainda assim pode continuar indo para a igreja ok vamos continuar então se alguém tem ouvidos para ouvir ouça e então lhes disse atentai no que ouvis essa palavra ouvir é aquilo que você dá audiência amém e é por isso que você precisa tomar cuidado com as universidades porque o que Satanás tem feito é agora usar as escolas e faculdades para fazer você ouvir sabe não só a fé em Deus vem pelo ouvir fé crendo que não existe Deus nenhum também vem pelo ouvir na verdade tudo que você crê veio de ouvir algo em algum lugar a fé é simplesmente convicção e é porque você ouviu a mesma coisa repetidamente repetidamente se você cresceu ouvindo que a roda ela é rasa ela é vazia vazia perdão que o mundo que o mundo é que o mundo é plano e mesmo a gente sabendo que o mundo a terra é redonda você vai acreditar que o mundo é quadrado é plano então Jesus disse observe atente aquilo que você se posiciona para entrar no portão do seu ouvido e significa mais do que só ouvir com o ouvido observe o que você vê observe o que você ouve observe o que você prova e o que você toca ele está falando sobre os sentidos vocês estão me ouvindo? amém? o que significa que você tem que fazer o que? be discriminating be discriminating em que sentido? discriminating eu vou dizer de outra maneira ok ou não toda discriminação é errada em outras palavras você tem que usar de discriminação porque nem toda discriminação é errada para discriminar significa fazer uma diferença entre algo Deus discrimina alguns são filhos dele e outros não são alguns vão para o céu e outros não vão alguns vão escolher a palavra e outros não e Deus faz uma diferença neles ele ama todos igualmente mas ele faz uma diferença neles e tem muitos versículos sobre isso na verdade o que ele disse em 2 Coríntios capítulo 6 versículos 14 a 16 não estejais debaixo de julgo desigual porque que comunhão tem a justiça com a injustiça que comunhão tem o ímpio com o fiel saia do meio deles não toque em nada em tudo e eu vos receberei e sereis meus filhos e filhas ele até falou para fazer uma separação ele disse ele disse para se casar apenas no Senhor eu vou parar agora a não ser que você fale para eu avançar tá bom tá bom então eu gosto dessa igreja viu pastor você fez um bom trabalho aqui bom trabalho sim então ele disse atente para o que você ouve e com o nível que você estima o que você ouve é isso que a palavra medida significa em outras palavras você pode ouvir a palavra e você pode fazer ah tá bom eu recebo mas realmente não é importante ou você pode ouvir a palavra rapaz isso é Deus falando comigo o que que é a Bíblia? a Bíblia é Deus falando com você amém? então ele disse com o nível de estima que você ouve com qual nível que você estima a você e a você que ouve será acrescentado se você recebe revelação ele te diz que ele vai te dar mais revelação eu vi aquela música que vocês estavam cantando mais revelação está chegando quanto mais você recebe mais você vai receber porque você ouve recebe crê você estava falando agindo como se estivesse crendo mesmo continue pois aquele que tem a este lhe será dado e ao que não tem até o que tem lhe será tirado isso não parece certo isso parece mais o rico ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre ainda aquele que tem ele recebe mais e o cara que não tem até perde mais porque com Deus ou você avança ou retrocede não tem coluna do meio ou você avança ou você retrocede a maioria dos cristãos fazem isso dois passos pra frente três passos pra trás dois passos pra frente três passos pra trás indo pra direção errada o que faz eles retrocederem cuidados deste mundo a fascinação das riquezas as ambições de outras coisas aflições perseguições a falta de raiz a profundidade na palavra todas essas coisas vai fazer você retroceder e Lucas no capítulo 19 Jesus dá uma outra parábola lembra qualquer outra palavra que você lê compare com esta daqui naquela parábola Jesus disse ele deu pra três pessoas um talento um pegou o talento e ganhou dez bem, servo bom e fiel o outro pegou dois talentos e multiplicou em cinco muito bem, servo bom e fiel o terceiro pegou o talento enrolou no lenço e escondeu voltou pra o Senhor e disse eu tô devolvendo o que você me deu e o Senhor disse você é um servo mau e o que que ele disse depois disso? pegue aquilo dele e dê àquele que tem agora dez Lucas 19 e eles disseram o Senhor ele já tem dez porque é dessa forma que nós pensamos mas Deus não é socialista não por que que ele vai dar pra o cara que já tem dez bem, se você tem um negócio você vai entender isso você tem três empregados um cara o que você dá pra ele ele produz pra você um rendimento de dez vezes mais pra outro cara você dá a mesma coisa pra ele ele produz um rendimento pra você cinco vezes mais e outro cara você dá a mesma coisa pra ele e ele não te traz benefício nenhum então se você vai dar alguma coisa pra alguém depois disso pra quem você daria? o que que vocês estão dizendo? o que que vocês estão dizendo? o que produz dez você dá para o cara que mais produz amém? e é por isso que ministérios você pega um ministério que está produzindo e você tem outra aqui na esquina que não está produzindo aonde é que você acha que Deus vai? ele já tem um ministério grande ele já tem tudo pra ele Deus, por que que você não está me dando aquele que ele tem? eu te amo assim como eu amo sim, mas você não produz como ele vamos terminar isso vamos terminar isso eu estou quase acabando alguém está recebendo alguma coisa? eu te disse no começo quando você decide não receber a palavra não só Satanás pega aquela palavra mas você também perde a revelação daquilo que você já tem isso é sério próximo versículo agora enquanto eu encerro aqui se você não ouviu nada do que eu disse preste atenção a isso aqui dê uma cotovelada aí gentilmente e diga pra ele preste atenção nisso olhe pra alguém do outro lado e diga com o cotovelo preste atenção nisso eu tenho agora a sua atenção? se eu tiver a sua atenção levante e louve a Deus por um minutinho aí glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus amém pode sentar o que ele está pra dizer agora é o que você tem que fazer quando aflições chegarem quando as perseguições chegarem até você se dificuldades chegarem sim você está nessa igreja onde você está recebendo a palavra vamos ouvir e disse assim é o reino de Deus em outras palavras Jesus disse rapazes é assim que o negócio funciona como se um homem lançasse a semente à terra primeiramente primeiramente semente é requerida a semente é a palavra o solo é o espírito humano quando você ouve a palavra ela entra para o espírito humano eu te disse o que fazer como colocar ela mais profunda e ter raiz como se um homem lançasse a semente à terra depois dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e a semente crescesse não sabendo ele como então ele está usando aqui um fazendeiro um fazendeiro pega a semente coloca na terra na segunda ele não volta lá na quarta ei cadê a colheita essa semente não deve ser boa não não você sabe que você plantou a semente na segunda e leva tempo para a semente crescer e quando ela cresce olha o próximo versículo aleluia louvado seja Deus a terra por si mesma frutifica primeiro a erva depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga isso é a lei do progresso primeiro depois então depois primeiro então depois então o que ele disse ele disse você pega a palavra coloca no solo do coração humano quando o fazendeiro faz ele não fica chateado na quarta porque nada está crescendo ainda as escrituras dizem que ele vai para a cama e ele se levanta vai para a cama e se levanta eu sempre acrescento algo a isso ele vai para a cama se levanta e louva a Deus ele vai para a cama se levanta e louva a Deus eu quero que você participe comigo coloque a sua mão para frente ele vai para a cama ele se levanta e louva a Deus ele faz o que? vai para a cama levanta e louva a Deus mais uma vez ele vai para a cama se levanta louva a Deus agora algumas colheitas levam mais tempo do que outras existem algumas colheitas que leva sete anos para aparecer e algumas aparecem em três semanas depende da semente do solo e das circunstâncias levou a você vinte anos para te colocar no problema financeiro em que você se encontra e você quer que Deus tire você daí assim agora não vai levar você vinte anos para sair da dívida com Deus mas pode ser que leve dois anos vocês estão me ouvindo então o espírito humano note o que esse versículo diz versículo 28 oito a terra por si mesma frutifica a terra é o poder esse é o seu espírito humano a palavra plantada no seu espírito é daí que vem o poder você é mais poderoso do que você sabe você não só tem o nome você não só tem o sangue você foi feito na imagem de Deus e quando você pega a palavra dele no seu coração sai pela sua boca satanás não pode dizer a diferença entre Deus e você essa palavra se torna uma espada de dois gumes Paulo chama espada de dois gumes quando uma espada de dois gumes você pode cortar dos dois lados com um lado da lâmina você corta desse lado e você leva e corta do outro lado mas com uma lâmina uma espada de dois gumes você não tem esforço não tem esforço extra só crê não é isso aleluia aleluia glória a Deus e você se torna um ninja espiritual aquilo que vem você pode lidar com isso aleluia aleluia o seu espírito é o lugar onde o poder e você tem que alimentar isso alimentar isso leva tempo todo mundo quer coisa instantânea e não é instantânea você tem que ir para a cama levantar e louvar a Deus sim, mas as circunstâncias estão acontecendo você vai dormir levanta louva a Deus e depois que você pega a palavra depois que você ouve a palavra e você recebe a palavra e você crê na palavra e você fala a palavra e levantando e louvando a Deus agindo na palavra aleluia então vamos faça comigo de novo vai para a cama se levanta louva a Deus vai para a cama se levanta louva a Deus vai para a cama se levanta louva a Deus louva a Ele 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 glória a Deus então a lei do progresso acontece primeiro então depois e Ele coloca isso no ciclo pega a foice porque agora é tempo de colheita e pastor eu ouço o Senhor dizer tempo de colheita está quase aqui tempo de colheita está quase aqui então congregação vai operar para você como indivíduo ou para o ministério inteiro uma vez que você recebe uma palavra de Deus existe poder nessa palavra existe livramento nessa palavra existe liberdade nessa palavra o que você precisa está nessa palavra e diga creia fale a janela vá para a cama se levante e ouve ouve a Deus